Oi, my friends! Boa tarde! Hoje eu vim fazer o vídeo que eu prometi, vocês sabem que eu não gosto de ficar demorando pra fazer os vídeos, que eu prometo. E eu vim fazer um vídeo dos batons nudes, tá? Eu prometi que eu ia fazer o vídeo dos batons nudes, assim, sabe? Primeiro eu vou fazer da Abelha Rainha, depois eu faço da Avon, depois eu faço de outros que eu tenho, outras marcas que eu tenho. Hoje eu vim fazer da Abelha Rainha e Jequiti. Eu comprei um batom da Jequiti, que foi o batom mate caputino, tá? Esse batom é da Elas Makeup, da Jequiti. Ele é mate, eu vou abrir agora, né? Que eu prometi que ia fazer o vídeo dele. Como é só um da Jequiti que eu tenho no momento, né? Que eu adquiri pra me experimentar, aí eu vou fazer junto com os da Abelha Rainha, tá? Esse batom, já ouvi falar que é muito bom também, né? Já ouvi falar que ele é ótimo. É o caputino, tá? Da Abelha Rainha, tá? Desculpa, da Jequiti. Na embalagem tem a validade dele, ele tem 3,5 gramas. Ele é esse aqui, ó. Eu tô com algodão pra tirar. Olha, ó, esse aqui, da Elas Makeup, tem essa cor maravilhosa, my friends, ó. Maravilhosa essa cor. Eu vou passar ele agora. Tirei todos os resíduos da boca, né? Essa luz tá ótima, essa luz hoje tá assim, não tá aquele sol, sabe? Eu vou passar aqui. Ó, ele é um mate confortável. Parece até cremoso. Ficou assim, my friends, lindo. É um marrom. É um nude marrom, ó. Nude puxado para o marrom caramelo. Lindo, my friends. Amei demais. Ele fica super confortável na boca, ó. Ele é um mate, mas puxado pro... Ó, caramelo. Ele, ó, fica assim, tipo, bem macio, assim, na boca, sabe? Gostei bastante, ó. Essa é a cor Caputino, da Jequiti, Elas Makeup. Vou fazer agora da Abelha Rainha, tá? Pra vocês. Eu vou tirar esse aqui. Ó. Retirei tudo, my friends. Eu uso algodão, ó. Com um pouquinho de óleo, ó. De rosa mosqueta da Abelha Rainha. Agora, eu vou mostrar os batons da Abelha Rainha Nude, tá? É a cor Boca Chique. Esse aqui é o Love Colors Nude Favorito. Esse é o Nude Normal, do Love Colors. Esses são os batons da Abelha Rainha, tá, my friends? São lindos mesmo. Eu gostei muito. Vou começar com a cor que eu acho mais clarinha de todas. Que é esse Nude, ó. Eu vou passar agora. Essa é a cor Nude do Love Colors. Ele é bem clarinho, ó. Bem clarinho mesmo. Ele tá bem ruim já na bala. Ó. Lindo, mas é muito cremoso. Acaba quebrando, sabe? E eu gostei deles, hidratam os lábios, só que a embalagem é muito fraca. Ele acaba ficando melado, sabe? Ficando meladinho. Esse é o Caputino, da Jequiti. E esse é o Nude, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição pra vocês. Vou procurar o catálogo da Abelha Rainha, tá? E vou colocar, ó. Essa luz tá ótima, ó. Vocês podem ver que é a cor real do produto que mostra, né? Agora, eu vou colocar o Nude. Outro Nude, já. Esse daqui é o... Nude favorito, tá? Nude favorito. Esse aqui é o Nude, que eu não sei o nome. É Nude também, ó. Mas eu vou colocar na descrição aqui embaixo. Esse aqui eu vi a cor. Esse aqui já é outra cor Nude da Abelha Rainha, Love Colors, tá? Vou colocar ele. Tirei tudo, my friends. Agora, eu vou passar esse batom da Abelha Rainha, que é o Boca Chique, tá? Ele é o Nude acinzentado, tá? Esses batons são bem... Achei boa a embalagem dele também. Não fica muito cremosão na bala, que nem o Love Colors. Olha só o cheirinho deles, que é um cheirinho estranho. Cheirinho de carnaúba, de cera, sabe? Bem forte, mas o resto... Ó, esse é o Boca Chique, ó. Boca Chique. Mostra bem, né? A cor, ó. É o Nude acinzentado, tá? Vou para outro Nude, para não ficar longo o vídeo. Gente, que vocês não gostam, né? Que fique longo o vídeo. É... O Boca Chique, eu amei demais, gente. Eu acho que foi um dos meus preferidos da Abelha Rainha. Boca Chique, ó. Eu vou colocar aqui rapidinho, né? Ó. Caputino Nude Favorável, né? Pera aí. Caputino Nude Favorito. Caputino Nude Favorito e Boca Chique, tá? Vou para outro já, para não ficar demorando tanto. Vamos para outro da Abelha Rainha, que é o Pêssego Imperial. Pêssego Imperial, essa cor de Nude, tá puxado para o coral. 3,7 gramas, esse batom é grande, né? Fica um nude... Fica um nudezinho coral, muito lindinho. Gostei bastante, né? Esse aqui. Ó, eu vou mostrar aqui, que o outro eu não mostrei, né? Assim, bem na frente da janela. Ó. Pêssego Imperial, tá? Vamos para o outro, não podemos demorar neste vídeo, senão vocês ficam bravas, que não gostam de vídeo longo. Vamos para o Swatch, né? Vocês gostam que façam o Swatch? Vou aqui embaixo, tá? Ó. Pêssego Imperial, Boca Chique, Nude Favorito e... Esse aqui, não lembro, gente, não lembro. Acho que é o Caputino, né? Pêssego Imperial, Caputino, Nude Favorável e Boca Chique, tá? Nude Favorável é mais claro. Agora, vamos para o outro da abelha rainha, que é muito maravilhoso. Só que quebrou a bala, ó. Quebrou, tá meio, ó, meio assim, sabe? Caindo, meio... Infelizmente, My Friends, eu carrego muito ele na bolsa. Voltei, My Friends, com o marrom Celebridade. É esse marronzinho lindinho aqui, tá? Eu vou fazer o Swatch dele já, pra comparar aqui, ó. É o marrom rosado, ó, o marrom rosado. É lindo, né, Esas? Pena que o meu... Eu carrego ele pra todo lado, o que aconteceu? Eu acho que ele caiu. Porque não é fraca a embalagem da abelha, sai? Não é fraca a embalagem. Eu acho que de tanto eu carregar ele, uma vez eu lembro que ele caiu da minha mão. Eu acho que daí, é... Ficou assim, sabe? Olha aqui, My Friends, ficou desse jeito aqui, tá? Esse é o marrom Celebridade. É o marrom puxado pro rosado, meio acinzentado, assim, sabe? É bem bonito mesmo ele, né? Eu gosto bastante desse marrom. Eu prefiro colocar, às vezes, o celular ali, porque ali vem aquela luz do dia mais forte ainda. Ó, marrom Celebridade, tá? Vou mostrar aqui, na sequência, Caputino Nude Favorável, né? É... Boca Chique, é... Pêssego Imperial e marrom Celebridade. Acho que só tem um agora, My Friends, acho que é o último. Que é esse nude que vocês não... Que eu não sei a cor ainda, que eu vou pegar na abelha rainha e vou colocar pra vocês, tá? Tem, My Friends, eu vou colocar aqui pra vocês a corzinha depois. É um nudizinho rosado, tá? É bem clarinho. Ele é bem cremosinho mesmo, né? Tem a validade aqui na embalagem. Pena que saiu o nomezinho dele, né? Mas eu coloco aqui embaixo. Esse aqui é o nude do Love Colors, que eu não sei o nome, que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vou fazer o swatch dele também. Olha, eu gostei bastante da abelha rainha. Esses foram os batons, só um da Jequiti, né? Que eu mostrei. E da Jequiti, só tenho dois batons no momento, né? Que é esse. E esse é a Jequiti, ó. Que é esse maravilhoso. Esse pink aqui. Esse é muito mate. Bem mais mate que aquele lá. Faz tempo que eu comprei já lá no centro de Sorocaba. É lindo mesmo. É um pink bem, sabe? Saiu o nome aqui, ó. Tava na promoção ele. Mas não é nude, tá? Ele é um pink, ó. Vou colocar o swatch aqui. Ele é bem seco, bem mate mesmo. Não é parecido com o que comprei agora. Com o que comprei agora. Ele é mate, mas ele é mais hidratante que ele, ó. Tá? Olha, gente. Meu preferido mesmo. Agora eu vou falar pra vocês do abelha rainha. Foi o Boca Chique. E agora o caputinho da Jequiti, tá? É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer agora. Vou tentar fazer da Avon, tá? Os nudes que eu tenho da Avon, ó. Tem esses daqui. Tem os delícias. Tá tudo na boca pra vocês verem. Depois eu faço da Natura, faces. Todos os que eu tenho nude, né? Tenho esse nude maravilhoso aqui, ó. Da Una, ó. Também pra mostrar pra vocês. Então, fiquem ligadinhas aí. Já deixa seu like. Já se inscreve no canal. Eu gosto muito de fazer os vídeos, né? Pra vocês, tá? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer também dos rosas. Que eu tenho todos os rosas. Tenho rosas da Avon Magnífico. Tenho do Delícias. Tenho do Ultramatte, Fouquícia. Vou fazer de todos os rosas. Todos os vermelhos. Todos os marrons meus. Das marcas, tá? É isso, tá? Já deixa seu like aí. Já se inscreve no canal, tá? Vai ter bastante resenha pra vocês. Espero que tenham gostado. Beijos. Tchau, my friends. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.